Acabamos de anunciar, então, mais um grande pacote de obras, mais de 30 milhões de reais de investimentos. Estamos no início do ano de 2024. Esse ano, Videira completa 80 anos e acho que o povo de Videira merece, efetivamente, uma atenção muito forte, muito importante do município. E aqui nós anunciamos, por exemplo, a construção do asfalto da sede em Teuvina, que são mais de 5 milhões de reais que estão sendo destinados a essa obra. Nesta obra, vencemos várias dificuldades que nos foram impostas, mas que, através do trabalho da nossa equipe, conseguimos vencer todas elas. E agora, sim, o asfalto chegará também até a comunidade de sede em Teuvina. Um outro investimento muito importante, que foi destacado aqui pela Visam, mais 12 milhões e meio de reais, que será, então, a duplicação da estação de tratamento de água da Visam e mais a construção de um grande reservatório de mais de um milhão de litros de água. Isso dará autonomia para a nossa Visam ter água e fornecer água em abundância e de qualidade para os próximos 30 anos. Então, investimentos, assim, muito importantes a favor da nossa Visam. Mas também, nós temos aqui a área da educação, continuamos fazendo os investimentos importantes nas melhorias das nossas escolas. E, desta vez, o CEMEI Amélia Peretti, lá na Vila Verde, e também Giovana Locatelli, aqui no bairro Cibrazem, receberão mais, em torno, quase praticamente, um milhão e meio de reais em reformas e adequações e melhorias lá, para que as nossas crianças tenham um ambiente adequado e melhor para, realmente, frequentar as nossas escolas. E em pavimentações, são mais de 6 milhões de reais, mais de 14 ruas em 12 bairros da cidade, que receberão ruas em concreto, em pavimentação asfáltica e também em pedras irregulares. E mais 3 milhões e 600 investidos em infraestrutura, dos quais 2 milhões e 400 na compra do imóvel, que sediará a sede da Secretaria Municipal de Educação e também do nosso CREAS, que agora vai ter a sede própria. E também, nós temos aqui outras melhorias, pequenas melhorias, como a Capela Mortuária, lá da Farupilha, nós temos adequações de muros nas escolas. Então, isso tudo recebe mais um valor de 1 milhão e 200 mil reais. Com estes investimentos de 30 milhões, somados àqueles 260 milhões que nós já tínhamos investidos até então, estamos chegando muito próximo da faixa de 300 milhões de reais a favor do município de dívida. São investimentos muito importantes. E aqui eu quero destacar para a população que as obras não acontecem só no ano da eleição. Só lembrando que no ano passado nós tivemos mais de 62 milhões de reais investidos só no ano passado. Então, eu acho que o município de Videira vem recebendo grandes e importantes investimentos ao longo dos nossos oito anos de gestão. E haveremos de chegar até o final deste ano, passando a casa de 300 milhões de reais. E são obras estruturantes, obras que ficarão e que ajudarão o desenvolvimento do município de Videira.